A Proteção Animal Mundial está aqui no Pantanal Sul, então junto com o Instituto Tamanduá, nesse dado momento acompanhando a soltura da Cecília e do Darlan, que são dois tamanduás que ficaram um ano sob o cuidado do Instituto, sendo reabilitados e cuidados para poderem serem soltos. A Cecília é uma tamanduá muito querida e ela acabou ficando muito famosa porque ela ganhou um prêmio de personalidade única feito pela Proteção Animal Mundial. E realmente a Cecília tem uma personalidade única, mostra uma água para ela, ela já está dentro. E esse prêmio foi super importante para nós, porque é um aporte financeiro que a gente pôde construir a casa do pesquisador e também o aluguel de um carro para a gente poder trabalhar a longo prazo com esses animais. O projeto Orfos do Fogo surgiu em 2020, que foi um ano que teve muitos incêndios, muitas queimadas e o que tem acontecido muito é que esses animais acabam cruzando rodovias, cruzando essas estradas e acontecem muitos acidentes, muitos atropelamentos, infelizmente. Os incêndios causam uma perda de habitat muito grande. Os indivíduos que sobrevivem, muitas vezes, nessas áreas queimadas, eles não têm recurso alimentar, por exemplo. Não têm abrigo. Então isso é muito impactante para uma população. Principalmente quando a gente pensa em populações ameaçadas de extinção. Com esse projeto, a gente está trazendo a possibilidade desses animais serem reintroduzidos e darem continuidade a essa população que é super importante do Pantanal. A gente sabe que o animal está pronto quando ele atinge um determinado tamanho e uma certa idade que ele suporte a instalação do radicolete para a gente conseguir fazer esse monitoramento. O GPS dá o sinal diário de onde o animal está andando e o VHF, com esse sinal, a gente consegue chegar até o animal e olhar se ele está se alimentando. E essa observação é feita várias vezes por semana, inclusive. Então a gente consegue acompanhar o animal no dia a dia. E a gente acabou de realizar a soltura, que foi um momento muito marcante, muito gratificante. Deu tudo certo, os animais estavam super curiosos para sair. Você vê um animal que chegou para você filhotinho, muitas vezes debilitado. Você vê esse animal crescendo, se alimentando sozinho e soltando e se virando sozinho em vida livre é uma experiência única. Uma sensação muito boa. Então é realmente um grande desafio, tanto é que são poucos projetos que conseguem sucesso na introdução desses animais e a gente está conseguindo. Então eu fico muito feliz de ter esse projeto e eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar com essa fauna linda, de poder ver esses animais dando essa chance de eles voltarem para a natureza e torcendo para que eles se saiam bem e conseguirem continuar a manter essa população tão importante do Pantanal. Obrigado. 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 Obrigado.